Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, eu comprei semana passada, tá, pro meu Apple Watch, uma pulseira, tá, no Mercado Livre. Daí chegou agora, ó, eu vou abrir com vocês porque eu não faço ideia de como é, enfim, tá, né? Eu vou colocar também pra nós ver. Então vamos abrir aqui. Aqui. Eu comprei no site do, eu vou deixar o link do vendedor, né, gente, se alguém quiser se interessar, e um preço bem bom. Eu paguei, se eu não me engano, eu paguei 179, né, tinha... Claro que ela não é original, né, gente, que é original, as originais estão bem caras. Um valor bem mais alto que esse, né? Gente, então ela vem assim, ó, na caixinha, tá? O vendedor me disse que ela vinha dentro de um saquinho, eu perguntei, ai, como ela vem, né? E ele me disse, ó, ela vem, ela vai dentro do saquinho, então ela vem assim. Ela é na cor Rose Gold, tá, que é do meu Apple Watch. Vamos abrir aqui. Ela vem num plástico bolha, ó. Então ela vem assim. Ó, vamos abrir aqui. Assim. Gente, eu não tenho coragem, tá, de pagar 600 reais por pulseira nenhuma. Eu já acho caro 179, eu já acho um absurdo. Então, assim, eu não tenho coragem mesmo de pagar. Nossa, de pagar mais do que eu paguei. Eu só paguei mesmo. Lembra que eu comentei pra vocês, com vocês, que eu ia trocar a pulseira, porque essa pulseira aqui não tinha muito, não tem muito a ver, assim, com o meu estilo, enfim, né? Ela é mais esporte. Então, assim, quando eu vou fazer alguma atividade física, daí ela é legal, mas assim, pro meu dia a dia, ela fica meio fora, assim. Então, eu resolvi comprar uma que tenha a ver mais com o meu estilo, mas também, né, gente, é só essa, não pretendo comprar mais, que eu acho muito caro. Então, vamos tirar ela aqui. Então, ela é assim. Ela é assim. Gente, só não sei como bota, a gente vai descobrir juntos. Ela é magnética, tá, gente? Ela... Olha, pode ver que ela tá enrolando ali, porque ela é magnética. Então, gente, vamos tentar colocar ela agora no Apple Watch, tá? Acho que é assim, né? Então, vamos lá. Então, vamos tirar aqui, apertar aqui. Tem umas pulseiras, tá, gente? Ó, já tirei aqui. A gente... Aperta aqui. Peraí. Tirei a outra. Tem umas pulseiras, gente, que tem... Que eu vi no Mercado Livre, tem adaptadores, enfim. Essa aqui não precisa, tá? Eu falei com o vendedor e essa não precisa de adaptador, nada. Ela já vem... Ela tem o encaixe perfeito. Então, ela não precisa de adaptador. Só não sei como é que... Só não sei como é que é assim. Se é assim... Vamos ver aqui. Se é assim ou assim. Acho que é assim, né, gente? Vamos tirar essa... Ai, meu Deus. Vamos tirar isso aqui. Ah, tá. Então, ela é... Deixa eu ver. Ela é assim, gente. Ela é assim. Deixa eu ver. Gente, que dificuldade. Ela é assim e ela... Ela pega aqui, assim. Ela fecha assim. Ai, tá louco. Então, vamos lá, gente. Então, ela é assim, né? Vamos tentar colocar aqui. Ó, deu um cliquezinho. Vamos tentar colocar aqui. Ó, deu um cliquezinho. Então, vamos tirar aqui. Proteçãozinha. Então, vamos colocar pra ver como fica, né, gente? Ela é bem bonita, ó. Ai, meu Deus. Ela é bem... Gente, ela é bem... Ela gruda mesmo. Então, a gente coloca aqui, né? Ó, daí ela gruda automático ali. Olha, gente. Tá dando pra ver. Que bonita. Tá dando pra ver. Que foco tá meio ruim, né? Ó. Olha que bonita. Eu prefiro esse estilo, tá, gente? Pra mim, assim, né? Ó. Tá. Mas aquela ali também. Essa pulseira aqui também. Quando a gente vai fazer uma atividade física também. Ela é bem legal. Gente, então, acho que era isso, tá? Eu fiz o vídeo mais mostrando pra vocês mesmo. A pulseira que eu comprei, tá? Que eu paguei um valor, assim, mais baixo. Porque os valores que eu vi foram quase 600 reais. Tá? Não... Eu não tenho coragem de pagar esse valor, tá, gente? 600 reais pra mim é muito dinheiro. Ainda mais numa pulseira, né? Eu acho que não vale a pena. Então, eu pesquisei bastante e achei, encontrei esse vendedor. Então, pra mim, né? Gente, valeu muito a pena pagar 179 por uma pulseira bem bonita. Olha, ele disse que é diáxido inoxidável. Ele falou, né? O vendedor. Então, ela não estraga, enfim, né? Então, pra mim, né, gente? Eu fiquei bem contente e bem satisfeita com a minha compra, assim. E mais pra frente, quem sabe, eu troque por outras, né? A princípio, eu vou usar essa aqui que eu gostei. Achei bem bonita e bem delicada também, ó. Né? Essa combinou mais comigo. Gente, então, eu vou deixar o link do vendedor aqui embaixo no box de informações, tá? Pra quem quiser, daí, se interessar, quiser dar uma olhadinha ou, de repente, comprar, né? Com ele. Daí, vocês sabem onde procurar, tá, gente? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, tá? No meu canal, eu sempre posto vídeos novos. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.